Música Seguimos no pequeno expediente, também do União Brasil, inscrito João das Cinco Irmãos, cinco minutos. Bom dia vereadores, vereadoras, presidente, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, servidores dessa casa, que traz hoje aqui nessa tribuna, é um questionamento da população em relação à obra tão necessária ali no Boqueirão, do viaduto que liga as ruas João Miqueleto e Eduardo Pinto da Rocha, sobre a linha ferra, lá no Alto Boqueirão, precisamente. Um problema que está lá há um ano já, a população reclamando, a gente fez um pedido de informação para a Prefeitura e a Prefeitura nos passou uma resposta que vou passar para todos. A obra de reforço estrutural que está em processo de licitação permitirão a passagem dos carros e caminhonetes com máximo duas toneladas de peso por veículo, até que a construção de uma nova estrutura seja feita ao lado do viaduto existente. Sobre a contratação da empresa para as obras, para o contrato emergencial do viaduto João Miqueleto. No dia 3 de abril, agora passado, foi aberto o processo para a contratação emergencial das obras de ampliação da vida útil do viaduto da João Miqueleto. Sendo assim encaminhada, carta convite para seis empresas para demonstração de interesse e apresentação de proposta. Após o prazo decorrido, não tivemos demonstração de interesse de nenhuma empresa. Com a manifestação de algumas empresas convidadas, de que precisariam de mais tempo para avaliar o convite. Foi ampliado o prazo para apresentação de propostas, novamente, não tendo sucesso da contratação. Diante do insucesso da tentativa de contratação emergencial, visando maior amplitude do hall de empresas, maior divulgação e ampla transparência, se optou pelo seguinte trâmite licitatório, modalidade concorrência pública. Com este entendimento, e vencidos os trâmites de formatação de orçamento edital, o processo licitatório CP22-23 foi publicado no dia 10 de 5 de 2023, portanto, está em curso. E o Diário Oficial de Mais Veículos, com a data de abertura para a proposta, para 12 de junho, agora próximo, daqui a alguns dias, então, seguido, assim, os trâmites de prazo previstos. Então, a gente aguarda, né, com muita, ansiosamente por essa obra, a população ali da região tem sofrido muito com isso, precisa ali dar um retorno, um contorno muito grande para acessar ali o bairro dos Ternac e outras partes da região, então, a população clama por essa obra, né, então, a gente aguarda, ansiosamente, eu também, a gente está acompanhando muitas pessoas, muitos moradores têm procurado nosso mandato em relação a isso, então, a gente aguarda aí e espera que realmente venha uma empresa agora, no próximo dia 12, a gente consigamos avançar, porque a população precisa muito dessa obra. O outro tema que me passa aqui também, senhor presidente, é contar um caos aqui, né, o caos é, homenageio meu pai, o senhor João Rodrigues, já falecido há algum tempo, saudoso, João Rodrigues, um dos primeiros moradores lá do bairro Cajuru, ele gostava muito de contar causos, né, que as histórias que conectam as pessoas, é interessante isso. Agora, sexta-feira, tivemos um chamado ao nosso gabinete de um problema de drenagem ali na Rutil do Polido, próximo à PN, ali da passagem da linha férrea, então, o problema ali que aconteceu erosão e abriu uma cratera, uma cratera de aproximadamente de 2,5 metros a 3 metros de profundidade, muito perigoso ali, principalmente por se tratar de uma área que passa alunos para a escola, enfim, de grande movimentação. Então, prontamente, já eu e minha equipe fomos no local, sinalizamos lá com os recursos que nós tínhamos para deixar mais seguros, já ligamos para o João da Alabona, até faço uma referência ao João da Alabona, tem nos atendido com vários problemas lá de manutenção urbana, o João é nosso charai, diretor do Distrito de Manutenção Urbana do Cajuru, tem, prontamente, já conectou o CETRAN também, que foi lá e sinalizou de forma que fique mais segura ali a população. E ontem, ontem já, já a sua equipe estava lá para resolver esse problema. Conta essa história, esse caos, por quê? Relatar a importância do servidor público, eu estou servidor público, eleito pelo povo, para atender a população. O papel do vereador é esse, fazer essa ponte, essa reclamatória para a Prefeitura, para que as obras aconteçam, principalmente uma obra como essa, que poderia estar levando ali perigo às crianças e à população de maneira geral. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, vereador João das Cinco Irmãos. Música Música Legenda Adriana Zanotto